Meus amigos e minhas amigas, vocês estão com saudade de ter certeza do que vão comer no final do ano, né? Fazer aqueles peixinhos pra quem gosta, pra quem não gosta fazer uma carninha diferente. Pois é, meus amigos, mas esse ano foi marcado por desgraceiro. Mas eu só tenho a dizer uma coisa pra vocês. Eu avisei que aquele juiz estava sendo parcial comigo. Eu avisei a maioria das coisas, da dolarização e de quanto que as coisas ia ficar caras depois do vampirante. E agora temos que juntos querer um Brasil para todos. Um Brasil de todos. Dessa forma, eu e Janja desejamos a vocês um feliz Natal, um feliz ano novo. E em 2021, com esperança, porque o brasileiro merece. E nunca na história desse país, a gente comeu tanto churrasquinho como no meu governo. Até mesmo as castanhas, pra quem é vegano, eram mais baratos. Feliz ano novo. Feliz 2021. Com a certeza de que juntos, transformaremos novamente esse país num país de todas. E todas. Pessoal, só lembrando que em 2021, a gente tem que explicar as brincadeiras. Então, esse é um vídeo de humor. Por favor, não me processem. Afinal de contas, eu só tenho dívidas e quero comprar na minha casa. Mas eu não consigo. Talvez eu compre um trailer, uma van, um caminhão. Não sei. Mas é apenas um vídeo de humor. E eu espero que vocês tenham um ótimo 2022. E que a gente faça uma luta social, socialista e bem consciente. Tamo junto. Talita Cabral. Talita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixe seu like, se inscreve, compartilha e tamo junto. Tchau.